Oi, gente, eu me chamo Carol Gouveia, sou paciente de carcinoma lobular bilateral com receptores hormonais positivos e mutação do gene ATM. E a minha dica para você de hoje é sobre atenção à sua vida sexual pós-tratamento. Eu acho importante a gente falar sobre isso, né, é um tabu, né, na nossa sociedade, enfim, mas é uma questão muito séria, né, que a gente tem que enfrentar depois de um diagnóstico de um câncer de mama. Então, assim, estar atenta, né, aos sinais da atrofia e do ressecamento vaginal que fazem a gente sofrer bastante, né, nesse momento pós-tratamento. Então, eu diria para você não descuidar, né, da função sexual. É uma função importante para a sua qualidade de vida em geral, né, e eu acho que é uma responsabilidade que você tem, o compromisso que você deve assumir com você mesma, né, não por ninguém, mas por você. Então, procura ajuda, né, uma coisa que fez muito sentido e que me ajudou bastante foi a fisioterapia pélvica, né, com um profissional que esteja habilitado a cuidar dessas questões, né, que são inerentes à menopausa, né, que a gente adquire muitas vezes após o tratamento. Então, fica atenta, se cuida, procura ajuda, né, fala com seu médico, né, mas não deixa isso de lado, tá? Um beijo!